Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, eu tô um pouquinho mongoloide agora porque eu acabei de acordar Mas quem não tá entendendo nada, hoje vocês vão passar um dia comigo, hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina, do que que eu faço no dia a dia Porque tem muita gente mano, perguntando o que que eu como, o que que eu faço durante o dia, se eu treino calicenia antes de ir pra academia Se eu realmente vou pra academia, mano é muita pergunta, tanto boa quanto tem pergunta ruim, tá ligado? Hoje meu dia não tem praticamente nada pra fazer, não vou sair, vou apenas ficar em casa e mostrar minha alimentação pra vocês Então é isso, só tem que botar uma berbuda que eu acabei esquecendo, se aparece minha bundinha aqui sem querer eu vou perder a monetização desse vídeo, né velho Aham, hoje é treino de perna rapaziada, pra quem ficava falando, ai o Isaac não grava vídeo de treino de perna, ai eu não sei o que Hoje vai ter mano, olha o eco da cozinha, eu treino perna sim, é a parte do corpo que ultimamente eu mais tô focando Na verdade, quando eu comecei o projeto, é a parte do corpo que eu mais tava focando Só que como eu não gosto de gravar, treinando perna, eu só gravei a parte superior, né Esqueci, né que eu esqueci, eu só não queria mesmo gravar treino de perna Mesmo que ela não vem, né, e continua aí uma perninha de grilo, eu treino do mesmo jeito E hoje eu vou mostrar pra vocês aí, vou treinar com um amigo meu Não é o Martins, o Martins não sei o que tá acontecendo, porque ele sumiu, velho Ninguém mais tá vendo ele na academia, não sei se ele tá indo, espero que sim, né Martins Então, agora eu vou fazer um omeletão de 4 ovos, eu faço um omelete bem simples Porque eu sou preguiçoso, não boto tempero, não boto nada, eu faço só ovo e deu Mano, essa aqui é a melhor parte, velho Agora é hora de provar a minha capacidade, galerinha Tentar quebrar um ovo com uma mão, velho Vamos ver, vamos ver Eu tenho deficiência, mano Pelo amor de Deus Ah, eu tava sem paciência, velho Mano, agora eu fiquei com medo, velho, desse teto cair em cima de mim, se liga Não sei se vocês chegaram a ver que tinha coisinha aqui em cima Era pedaço do teto, mano Pra quem não sabe, nosso teto aqui caiu, ó Essa parte aqui da cozinha E também tem umas manchas pelo teto aí Porque aqui em casa tem infiltração, mano Pra arrumar isso lá no telhado, vai uma graninha preta Mas quem sabe um dia aí, quando a gente estiver vivendo no YouTube ou ganhando bem A gente não reforma essa porra Sonhar Nunca desistir O que a gente vai fazer aqui no ovo agora? Só sal Mano, eu como isso aqui todo dia, velho Eu não vou ficar todo dia botando tempero e essas frescuradas aí Tá ligado? Eu vou só no ovo e sal mesmo, cara Porque eu gosto assim, tá ligado? Meus amigos, eu não consigo fazer as coisas sem ouvir uma musiquinha nessa televisão E olha Ui, cara Ficar só ao som dos passarinhos e da natureza É, às vezes é legal, né? Quando eu tô na depressão Mas hoje, como eu tô um pouquinho feliz E tô um pouquinho animado A gente vai botar uma musiquinha, né? Vamos, 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 Viu, Toba Ninguém viu que eu tô vendo o Riverdale, hein? Deu porque senão os direitos autorais vão vir comer o cu Bom dia, Romão Como é que tá? Dá um oi Romãozinho Por que que eu confio que ele é viado? Se liga, mano Olha isso aqui Ele levanta a bunda quando tu começa a fazer carinho aqui, cara Olha, ele vai levantando mais, mano Romão, é pra tu abaixar essa bunda, velho Senão tu vai perder as pregas, velho Aí, rapaziada, ó Omelete pronto Não ficou do jeito que eu queria Ele meio que se espedaçou no meio Porque grudou na frigideira Enfim Duas fatias de pão integral Não é todo dia que a gente pode comer pão integral Porque é meio caro Meu pai não gosta de comprar muito Porque ele sabe que não é só ele que vai comer Pra quem não sabe Meu pai tem 73 anos O médico recomendou ele comer pão integral Mas aqui em casa ele também come Porque sabe que faz bem, né? Pão integral com pasta de amendoim Lembrando, pasta de amendoim Sem açúcar e café Mano, se liga nessa xícara aqui, viado Que eu ganhei no amigo secreto Mano, ela reflete muita cor, velho Essa xícara é muito pica E é isso, mano Esse aqui é meu café da manhã Lógico, dia de semana Principalmente quando eu tô em aula Graças a Deus acabou agora É só nós aqui, ó Eu e vocês, tá ligado? Provavelmente esse final de ano Vai sair muito conteúdo do canal, né? Mas o problema é que eu tô sem ideia Não adianta o cara ter tempo e não ter ideia, né? Então comenta aí embaixo Ideias de vídeos que vocês querem que eu trago pra vocês Mano, uma dica pra vocês Se um dia vocês estiverem editando vídeo Não sei se vocês são youtuber também Se vocês estiverem com sono Mano, uma vez eu tava com puta de um sono Na frente do computador Fui lá, fiz duas xícaras Que mais ou menos as duas xícaras dariam Esse tanto que tá nessa xícara aqui Eu tomei tudo as duas, tá ligado? E cinco minutinhos depois eu comecei a ficar assim, ó Mano, eu editei aquele vídeo com uma vontade Com prazer Mano do céu Aquele dia foi doido, cara Agora eu vou comer, né? Porque senão eu fico aqui falando o dia inteiro Vocês sabem que se eu abrir a boca Eu não paro mais de falar Então, tchim Então, rapaziada Essa é a hora que eu faço o quê? Assisto... O que eu tô assistindo mesmo? Tô assistindo série, mano Saiu a temporada 3 de Riverdale E eu só tô vendo agora Saiu um tempinho atrás E eu era mal viciado nisso Agora eu tô viciado de novo Eu falei comigo mesmo Não vou ver a terceira temporada Porque eu tenho vida Eu tenho o que fazer, tá ligado? Eu tenho uma vida pela frente Porque eu começo a ver uma série E eu não paro mais Minha vida social Youtube Escola acaba Começo a ver a série E não paro mais Lógico, não tô deixando de fazer minhas refeições Agora eu comi pra caramba, velho Eu não tenho o costume de comer quando eu acordo, né? Hoje eu acordei às 10 horas Porque ontem eu fui dormir às duas E também não esqueçam de tomar água Minha água tá lá Eu esqueci de pegar Vou ter que botar uma garrafinha de um litro e meio, né? Aqui, rapaziada Meu litro Já tá cheio essas duas caneca Só colocar aqui dentro E eu vou tomar enquanto eu assisto Ou seja, eu tenho que tomar 5 litros hoje Então é isso Agora eu vou ter que desligar Porque meu celular tá em 2% Pra quem não sabe Eu gravo com meu celular E eu vou ter que pôr ele pra carregar agora Então depois a gente volta Tamo junto O dia tá bonito, tá? Mas só parece que tá bom Porque hoje, irmão, tá fazendo 35 graus É aquele tempo em que tu não pode sentar no sofá Ou ficar parado Que tu já tá suando Imagina se se movimentar Hoje eu não almocei em meio dia Porque aquela hora que vocês estavam me vendo aqui Comendo os ovos E as duas fatias de pão lá E o café Eram 10h30 Quase 11h Então eu não comi meio dia Agora são 2h da tarde Eu vou comer agora, né? Não tô com fome Aquela coisa lá que eu comi Me encheu Mas mesmo assim eu tenho que comer Estamos em projeto Estamos em foco Tomando água Essa aqui eu tô quase acabando Tem uma na geladeira Porque não dá pra tomar água quente E eu tô esquentando meu almoço, mano Num forninho, velho Porque eu não tenho micro-ondas, tá ligado? Ali E eu tô de cueca Não sei o que eu mostrei Tomara que vocês não tenham visto muita coisa Tomara que aquele marinex não exploda dentro do forninho, né? Que se explode Eu, além de perder um pote de vidro da minha mãe apanhar Vou perder o meu almoço Provavelmente é às 6h da tarde Ou, não, acho que é às 5h Agora é quase 3h 15h para as 3h Às 5h eu vou tomar o hipercalórico Vou esperar meia hora e vou pra academia Chegando na academia Eu vou chegar, o que, umas 8h em casa Eu vou fazer frango e macarrão Isso vai ser, o que, umas 8, 9h Umas 11h eu vou fazer mais uma refeição E aí eu vou dormir E esse é o meu dia Então agora é só esperar o meu almoço, entre aspas, ficar pronto Hoje de tarde talvez eu não vou treinar calisteninha Vai ser um pouco mais da tarde Porque tá muito quente Eu não vou nem ferrando naquela barra, naquele sol ali E eu não vou mais treinar com o meu amigo perna hoje Eu vou treinar sozinho, só que de noite Porque agora de tarde eu tenho algumas coisas pra fazer aqui em casa Que não tem como ir de tarde, só mais da noite E ele não tem como ir de noite, ele só pode ir de tarde Então a gente vai marcar esse treino pra amanhã Mas eu não sei se eu vou gravar E esse meu amigo, mano, o nome dele é Alexandre Aproveitar, eu queria estar deixando um salvo pra ele aí Tamo junto, Alexandre É nóis Arroz, feijão, macarrão, carne bozinha, eu acho que é Com certeza é, carne vermelha aqui pra nossa refeição Vai ser o meu almoço, ou refeição da tarde, né Porque eu comi às 10 da manhã, então fiquei sem fome pra comer meio dia Hoje esse vídeo vai ser bem, bem chatinho Esse vídeo é mais pra quem quer saber a minha rotina E agora eu vou voltar a assistir minha série enquanto eu como a minha refeição Lembrando, rapaziada, tomem sempre água Ainda mais esse calor aqui que a gente perde bastante líquido Agora eu vou comer, né, irmão? Como eu tinha falado pra vocês antes Hoje seria um dia nem um pouco produtivo Porque não tem nada pra mim fazer É, hoje é o segundo dia que eu não tenho aula Mas ontem eu tinha bastante coisa pra fazer Então hoje é o primeiro dia que eu tiro folga, assim O que eu posso dizer? Agora eu vou tomar um hipercalórico, né Porque hoje eu fiquei a tarde inteira assistindo série Hoje é o meu dia de descanso, né, eu merecia, pelo amor de Deus Se liga, mano O único hipercalórico que sobrou Esse é o último Aí tem essa creatina aqui ainda Esses dois BCAA Esse whey aqui, ó Só tem mais uma dose pra mim tomar Eu tô guardando ele pra uma ocasião especial Sei lá, uma manhã, quando eu acordar porque eu não tenho banana Que eu tô ligado numa receitinha Muito boa, mano Ela é, tipo, eu tô amassa a banana Vai lá, amassa no prato Bota uma colher de pasta de amendoim E uma dose de whey Ou dois scoops E aveia? Só que eu tava sem aveia Então eu tava fazendo só a banana Whey E uma colherada de pasta de amendoim O que eu quero dizer pra vocês É que tá acabando a suplementação Hipercalórico também tá acabando Esse aqui foi o meu irmão que deu Os hipercalóricos que eu tinha antes Que eu tinha comprado o Night Growth Já acabou Faz ó Uma cota E esse hipercalórico aqui é muito ruim, mano Muito ruim Meu irmão deu ele Porque, mano Ele não tava conseguindo tomar Nem foder Esse hipercalórico Enfim Vamos fazer logo essa dose Que eu tô Um pouquinho atrasado pra tomar Eu tinha que ter tomado Uma hora atrás Eu não sei porque eu tô tomando só agora Vamos lá É muito ruim O hipercalórico é ruim, mano Mas eu tenho que aproveitar Enquanto tem, né Porque aquele ali é o último E eu vou ficar um bom tempo Sem o Whey Hipercalórico Quando acabar aqueles ali também Tem alguns projetos em mente Que eu vou ter que Lugar todo o meu dinheiro Então eu vou ter que ficar Sem suplementação Só na alimentação, né Ó, até rimou Então eu tô ferrado, né, cara Mas vamos dar continuidade nisso aí E se liga nisso aqui, mano Hoje de tarde tava mó sol E olha, mano Se pá que o meu treininho Aqui de tarde já era, mano Mas então vamos treinar Enquanto que dá Tá ligado? Vamos ver o que vai sair aí, né Babá Já era, meu treininho Olha aí, ó Já tá chovendo, mano É, eu sei, eu sei Eu confesso que esse vídeo Ficou bem na acabada Eu não gravei Como eu deveria ter gravado pra vocês Mas basicamente Essa foi a minha rotina, mano Eu só me alimentei um pouco mal Nesse dia Eu acabei comendo um pouco tarde Quando eu acordei Umas 10 horas E não comi meio-dia Geralmente eu como às 9 Depois meio-dia E depois às 3 Depois às 6 Eu boto hipercalórico Mas como agora eu tô sem suplemento Meio que eu vou ter que botar A comida pra dentro também Mas eu acho que não tem problema De eu lançar um vídeo assim Um pouco inacabável É, tem problema sim Mas como é final de ano, mano Eu vou conseguir produzir Bastante conteúdo pra vocês O problema é que eu tenho Bastante tempo Mas tô sem ideia Então eu vou abrir aqui Um espaço pra vocês No comentário Nos comentários Pra estarem deixando ideias De vídeos aí pra mim Tá gravando Sei lá, comenta o que vocês acham Que eu deveria gravar Que eu vou tá vendo Todos os comentários E talvez vou tá gravando pra vocês Aí o que eu achar massa Trazer aqui pro canal E tal Além de vocês estarem Talvez aparecendo no canal Falando o nome de vocês Vocês vão tá ajudando o canal A tá produzindo mais conteúdo, mano Porque o que que adianta O cara ter tempo Mas não ter ideia Pra produzir conteúdo Eu também não vou postar Qualquer vídeo Mano, não é pra mim Não vai ficar legal, tá ligado Mas então é isso Esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Pra ser mais um membro aí Da família Dá um tchau aí, Romão Ele que entrou ali Depois eu libero ele E é isso Não esquece de comentar Aqui nos comentários Alguma ideia E é nóis, mano Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau